Extinção do mal Bezerra de Menezes Na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente na terra quando se propõe a combatê-lo. Por isso, a condenação não entra em linha de conta nas manifestações da misericórdia divina. Nada de enátemos, gritos, maldões ou pragas. A lei de Deus determina, em qualquer parte, sejam mal destruídos não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. A propósito, meditemos. O Senhor corrige a ignorância com a instrução, o ódio com o amor. A necessidade com o socorro. O desequilíbrio com o reajuste. A ferida com o bálsamo. A dor com o sedativo. A doença com o remédio. A sombra com a luz. A fome com o alimento. A fome com o alimento. O fogo com a água. A ofensa com o perdão. O desânimo com a esperança. A maldição com a bênção. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes, acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda a maus inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem. Do livro Brilhe Vossa Luz Francisco Cando Xavier e Carlos Baccelli Espíritos Diversos